A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias da região. O banco de sangue do Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã precisa de doadores de sangue do tipo ORH negativo e O positivo. De acordo com a enfermeira responsável pelo setor, o estoque está baixo e precisa ser reposto com urgência. Pessoas que possuem outros tipos sanguíneos podem doar. O doador precisa ter idade entre 18 a 69 anos e estar em boas condições de saúde. Após uma sequência de reajustes praticamente diários, a Petrobras reduzirá os preços da gasolina em 2,8% e os do diesel em 1,54% nas refinarias a partir desta quarta-feira. Um homem foi preso por esfaquear seu próprio cunhado na localidade de Sítio Primeiro Distrito, interior de São Lourenço do Sul. O homem utilizou uma faca e um machado para agredir a vítima. Conforme registro na Delegacia de Polícia Civil do local, a vítima identificada pelos iniciais GLR relatou que não houve motivos para ocorrer a ação. O cunhado identificado pelos iniciais AO cortou um dedo na mão esquerda e a barriga da vítima. O homem foi conduzido até o Hospital Pronto Socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A audiência no Daer busca melhorias para a RS 709 em Barra do Ribeiro. A pedido do deputado estadual, o diretor-geral do Daer recebeu em audiência o vereador José Luiz Gonçalves de Barra do Ribeiro. A audiência teve por objetivo solicitar a limpeza e pintura de pontes, além da sinalização e roçada da RS 709. O diretor informou que nos próximos dias estará no município o responsável por esses serviços para atender o pedido do vereador. Um agricultor morador da localidade de Mato Bier, interior de Sertão Santana, teve o caminhão roubado por criminosos na tarde desta terça-feira. O produtor rural trafegava com o veículo no trecho da BR-290, próximo ao Arroio dos Ratos, quando foi abordado por criminosos, tendo que entregar o caminhão que estava carregado com fumo. A carga tinha como destino a empresa Souza Cruz, situada em Santa Cruz. Essas e outras notícias você confere em nosso site, e até a próxima.